Olá galera tudo bem hoje eu queria mostrar para vocês a minha trepadeira uma das que eu tenho aqui em casa que eu gosto muito é a sete léguas é uma planta incrível cresce para caramba crescer lá dois metros por semana no verão a planta que aceita poda uma planta muito bacana muito resistente e hoje eu mostrá-la para vocês aqui tá bom vamos lá olha ela aí ó a sete léguas com as suas flores rosadas linda né um espetáculo de planta espetáculo da natureza olha ela aí ó cresce para caramba tá como é que eu fiz ela olha a grossura da minha tá gente geralmente você encontra ela um galinho desse daqui ó olha a minha já virou uma árvore que essa aqui com certeza deve ter mais de 15 anos quando eu comprei essa casa ela já estava aqui era pequena hoje tá bem maior o que que eu fiz eu fiz um pergolado de eucalipto tratado roliço tá bom tá aqui o meu pergolado e ela está em cima olha ela aí ó está em cima do pergolado tá aqui o pergolado ali o pândanos que a gente já falou no outro vídeo tá aqui o pergolado e ela fica em cima e aí eu podo ela né ou seja a gente vem aqui faz essa poda para ela não fugir do pergolado tá vendo o pergolado tá aqui e a gente vai podando para que ela ela fique somente em cima do pergolado aqui tem um galinho dela que caiu tá tá descendo ela cria uma cortina tá se você deixar ela realmente cria uma cortina aqui em cima várias vezes aqui vários anos eu já deixei ela caindo de um lado para tampar mas aí fica muito cheio de planta aí eu vou eu estou variando o gosto ao longo do tempo olha que linda bom então dessa vez ela tá eu tô com esse setup aqui que é só deixar ela em cima só que eu fiz uma coisa eu há muito tempo atrás uns 8 anos atrás eu peguei um galho dela que tava caindo no chão e e amarrei lá naquele coqueiro olha o que que aconteceu ela foi ó só que engrossou para caramba né isso aqui e ela foi até e durante muito tempo eu tive ela muito saudável ela realmente atravessou aqui e agora já tá esse galho já tá mais velhinho é só para mostrar para vocês ó ela saiu lá do pergolado e veio para cá até o coqueiro aí quebrou ali mas ela chegou a sair do coqueiro eu levei ela até o quiosque do quiosque ela foi até lá durante muitos anos essa planta ficou pendurando jogando folhas para baixo flores também deste tamanho vamos imaginar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito mais de vinte metros que ela saiu ali da planta mãe e eu vim esticando ela puxando tem um arame aqui tá vendo tem um arame aqui amarrado no coqueiro e você vai rolando então se você quiser guiar essa planta na sua casa você leva para onde você quiser e você vai podando nesse caso que eu fui podando virou um cipó hoje virou um cipó e tá vivo tá gente dá para ver aqui ó o arame aqui ó tá olha a grossura fita tível diz você virou cipó tá tava vindo tem ali uma forma plantinha saindo da viva ainda ela saiu daqui ó ó o pigmento bacana aí eu tá aí ó olha aí ela ainda lá para o coqueiro vão ver se no verão uma volta de folhas aqui aí cai um véu de flores gente fica super bonito aqui está o pergolado Vamos dar uma olhadinha por baixo do pergolado Tá vendo? Ela tá aqui em cima Essas aqui são as toras de eucalipto E ela tá ali em cima Toda pendurada Olha ela aqui Tá ali o Brad descansando De tanta bagunça que fez hoje, né Brad? Nossa senhora Então Pra quem quer fazer um pergolado E quiser ter uma planta embaixo A Sete Legos é uma recomendação bem boa Uma planta super resistente Esse pergolado serve pra você Você pode colocar uma rede, etc Dá uma descansada Então tá aí A minha Sete Legos Em cima do meu pergolado E a parte que pega sol agora no inverno A gente tá em julho É a parte onde as flores nascem Então essa flor aqui tá perdida no meio do caminho E pegando aqui a parte que pega sol Na parte da tarde Dá pra ver que tá toda florida Olha lá Bonito, né gente? Então pra quem gosta de flor, plantas e natureza Tá aí A Sete Legos Se você tiver alguma dúvida Algum comentário Alguma sugestão Escreve aí no canal Pra gente trocar figurinha Sobre planta Peixe, carro antigo Ferramenta Essas coisas que eu gosto De comentar De comentar Aqui no canal Então tá aí A beleza Da Sete Legos Pra você acompanhar E ver Se você tiver uma maior do que essa amostra Porque essa aqui É o caule da bicha Essa aqui é gigante Gente Tá bom? Então um grande abraço pra vocês Vamos pedir do vídeo hoje Com o Brad O bagunceiro de casa Né Brad? Fez muita bagunça hoje Mas agora já tá cansadinho Já tá na hora de dar uma dormidinha Embaixo da jabuticadeira Porque fez muita bagunça hoje Um abraço pessoal Tchau